O Desenrola Pequenos Negócios começou em maio deste ano e mais de R$ 2,5 bilhões já foram renegociados até agora. Cerca de 40 mil clientes conseguiram reduzir ou quitar o débito. Os sete bancos que concentram o crédito das pequenas empresas nacionais participam do programa. Somente o Banco do Brasil, principal credor, renegociou R$ 1 bilhão e já conseguiu limpar o nome de 15 mil clientes. O programa oferece condições especiais e diferenciadas do mercado. O Banco do Brasil, por exemplo, dá desconto de até 20% nas taxas de juros com prazo de 120 meses. Ou um desconto de até 96% para quem pagar a dívida à vista. Tem direito à renegociação empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e dívidas em atraso há mais de 90 dias que tenham ocorrido antes do dia 22 de abril de 2024. Para o Ministério da Fazenda, valeu a pena investir na redução do endividamento dos mais vulneráveis, pelo baixo custo envolvido e pelo bom resultado alcançado. Já é possível, segundo o setor, perceber um movimento positivo entre os cidadãos beneficiados. O programa Desenrola está recuperando a dignidade financeira de quem mais precisa. Os devedores quitam as dívidas. Os credores recebem o que davam por perdido. Todos podem voltar ao mercado movimentando os negócios. A receita certa para gerar emprego e renda e alavancar a economia. A receita certa para gerar emprego e renda e alavancar a economia.